Você conhece a diversidade histórica e cultural do nosso povo? Sabe um pouco sobre os povos originários? O IFI Baiano de Teixeira de Freitas organizou o primeiro encontro sobre a presença dos povos indígenas, trazendo através de palestras com especialistas informações mais precisas sobre o assunto. O doutor em História da Educação, Edson Caiapó, argumenta que a educação é o único caminho para mudar essa ignorância que ainda existe em relação aos indígenas. Eu considero que a escola brasileira e o currículo educacional precisam passar por uma revisão completa para desmontar preconceitos que começam, por exemplo, com a própria chegada dos portugueses por aqui. Então, considera-se que tudo começou em 1500 e, na verdade, milhares de anos antes da chegada dos portugueses já tinham povos por aqui e, portanto, em 1500 não havia um vazio demográfico. Quando os portugueses chegaram por aqui, a estimativa é que havia uma população de aproximadamente 10 milhões de pessoas que eles identificaram como indígenas, como índios, falantes de mais de 1200 línguas diferentes. Então, depois de muito tempo de massacre, hoje a situação é de uma população de aproximadamente um milhão de indígenas no Brasil, falantes de aproximadamente 300 línguas diferentes e que compõem mais ou menos 350 povos diferentes. Além de Dr. Edson, participou também a Aline Caiapó, escritora, acadêmica em direito e militante indígena. Em sua fala, ela abordou a questão do território, do histórico indígena, dos direitos que durante muito tempo não existiram e que ainda hoje, às vezes, são pouco respeitados. E também do papel da mulher como liderança. A responsabilidade dos indígenas nas retomadas e a responsabilidade do Estado também na retirada das pessoas dos seus territórios, uma vez que eles homologam uma terra indígena e também na tratativa que o Estado tem em homologar as terras para os povos indígenas, que é um direito originário trazido pela Constituição Federal. Aqui no Brasil, 19 de abril é o Dia do Índio. Normalmente, essa data é marcada por comemorações estereotipadas. Um dos objetivos do IFE Baiano de Teixeira de Freitas ao trazer para cá esse evento é justamente conseguir promover um diálogo que dê início à desconstrução desse assunto. Uma das professoras que coordenaram o evento explica que o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFE Baiano já tem esse foco e o encontro é uma maneira de intensificar e passar conhecimento a mais pessoas. Por meio do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, a gente percebe a necessidade aqui do extremo sul da Bahia de a gente refletir sobre algumas questões em relação aos afro-brasileiros e aos indígenas. Sendo abril, um mês convencionalmente apresentado, 19 de abril, Dia do Índio, que é até um nome muito complicado, como se o índio fosse o único e só existisse um único tipo de índio. Na verdade, são povos indígenas com culturas diferentes, com tradições diferentes, com conflitos diferentes, com questões diferentes. Então, é importante que a gente possa cada vez mais conhecer e discutir de uma forma mais crítica, não somente comemorativa, essa questão. Porque o que é que tem para comemorar, na verdade? Eu acho que a gente tem muito pouco para comemorar. E, na verdade, a gente tem muito mais para refletir, para desconstruir e construir algo novo. E teve até depoimento e participação de uma aluna que tem indígenas em sua família e que deseja conhecer mais sobre essa cultura e se reconhecer, de fato, como parte desse povo. Eu queria conhecer o meu povo, eu queria saber de onde vêm as minhas origens, entendeu? Para mim é muito positivo, porque eu gosto, entendeu, de falar, eu sou descendente. Ela falou, você não é descendente, você é índia e pronto, entendeu? Agora você assumiu isso para você, que você é índia? Eu assumo, sim, que eu sou índia.